Ae caralho, vou tentar de novo nessa porra ganhar isso aqui de novo, vambora Lucas Royce de Andrade, você vai gostar desse jogo, maluco Ah não, vai vai, isso bicicletinha, bora O Neyla vai adorar também Se liga, se liga, se liga, se liga Que droga, eu tinha conseguido naquela hora E aí Neto, vem sua cara hein Neto demais, adoro Ahahahah E aí você joga pra comar, viu Não, não Ahahahah Puta que pariu